Olômbia Olômbia Maior tesão Quando eu te vi Morra Betão Não existir Pra onde eu te chamei pro cantinho Pra onde eu te chamei pro cantinho Sobe, sobe balão Desce, desce, você tá Sobe balão Desce, desce, você tá Vão valida, castelar Hoje eu como manifeta Vão valida, castelar Hoje eu como manifeta Hoje eu como manifeta Hoje eu como manifeta Vão valida, castelar Hoje eu como manifeta Sobe balão Desce, você tá Vão valida, colombia Hoje eu como manifeta Vão valida, colombia p Europei meaning viva do to!... de para bens Isso as �시�ves Isacuma no meu Ahn Ty Valentino Taca a xarega por baixo Taca a xarega por cima Taca a xarega por baixo Pega por cima porra, tô te comendo, me liga amanhã Quando eu der a batida eu tô nem me olhado Interesseira, salvar, interesseira Salvar, interesseira, salvar Colombo, salve balão, teste boceta Colombo, salve balão, teste boceta Rouba a vida da Colômbia, hoje eu tô no Manifeta Rouba a vida da Colômbia, hoje eu tô no Manifeta Colômbia Te roubar o bicho, fudeu